Gênesis vai bem e embala reprise de Topíssima na Record do Goiás News. Notícias e sem mais delongas, vamos lá as duas novelas em exibição. No horário nobre da Record, seguem bem no quesito audiência. Dados obtidos na Grande São Paulo na sexta-feira 16, mostram que Gênesis e Topíssima 2019 registram a vice, liderança com folga para a emissora. O mesmo se deu com a reapresentação de Prova de Amor. 2,005 em cartaz nas tardes do canal. Gênesis atingiu entre 20 e 1 horas e 21,58, 10,9 pontos, 11,9 de pico e 16,3% de participação no número de televisores ligados Xare. Na mesma faixa, a Globo liderou com 25,9. De média, enquanto o SBT anotou a terceira colocação com 5,8. Logo, depois das 21,50 e 8 às 22,45, a reprise de Topíssima me aliou 7,7 pontos, 12 de pico e 11,9% de Xare. Neste período, a Globo mantévia. Primeira posição com 25,8 de média. O SBT seguiu atrás das principais. Concorrentes com 5,7, o êxito das duas produções implicou na manutenção do segundo lugar com PowerCoople Brasil. O Reality, conduzido por Adriana Galisteu, alcançou 6,55,8 do SBT da série. O hospital acabou derrotada pelo canal de Silvio Santos, 3,6x65. A grave, tarde, prova de amor acumulou 5,7 pontos, 8,8 de pico e 12,6% de Xare. Entre 15, 20 e 16 e 33. A trama abriu vantagem sobre o SBT aqui. No mesmo período, bateu 4,7. A Globo seguiu à frente das duas. Estações com 11,1. Antes, 1,8 do balanço geral manhã no bloco. Nacional e 3,5 com a edição local. O Fala Brasil tirou a recorde do terceiro lugar ao consolidar 4 de média. O Hoje em Dia emplacou 4,7. Com o balanço geral ESP, o canal manteve a segunda colocação. Foram 7,2 no segmento de notícias e 9,2 com o quadro A Hora da Venenosa, líder contra 8,9 da Globo. O Cidade Alerta garantiu 7,2 pontos, enquanto o Jornal da Record marcou 8,2.